Cadê meu podcast matinal? Ué, eu tava tentando te mandar por telepatia dessa vez, você não recebeu? Gente, umas duas vezes por semana eu recebo de manhã um podcast do Gustavo. Ele chama de podcast matinal, que é um áudio sobre reflexões da vida que ele tá tendo, assim, umas coisas incríveis. Mas, na verdade, é de manhã pra mim, né? Porque você não é de manhã. Que hora é aí onde você tá? Então, eu moro em Amsterdã e aqui são cinco horas à frente do horário da Sheily. Então, geralmente, quando ela tá acordando e recebendo esse podcast matinal, eu tô no futuro. Ah, então você já acordou, já fez um monte de coisa, já deu pra refletir muito. Por isso que eu recebo um podcast tão cheio de inspiração. Mas, então, você está no futuro agora falando comigo? Sim, tô no fuso daqui da Europa, que são algumas horas no futuro. Então, a gente tá em tempos diferentes nesse momento. Falando em tempo, qual é a minha curiosidade de trazer você aqui? E o Gustavo, né? Ele estuda o tempo. E parece que, pra quem quer estar esperto com o que tá acontecendo no mundo hoje, esse é um estudo importante. Porém, porque, caramba, se a gente precisa estudar o tempo, tudo que a gente já tem que estudar e dar conta na nossa vida, como é que estudar o tempo melhora a minha vida hoje? Pode contribuir pra minha vida hoje? Essa é uma excelente pergunta. A gente acha que estudar tempo é algo conectado à produtividade, que é um caminho super interessante de pensar tempo. Ou o tempo pode estar conectado àquele seu hobby, de gostar de filme de ficção científica, viagem no tempo, de volta pro futuro. Mas existem muitas outras lentes pelas quais a gente pode estudar tempo. Há cinco anos, eu desenvolvi um interesse muito grande em estudar essas diferentes perspectivas. E há dois, eu fundei a TORUS, que é a minha empresa, que existe hoje no Brasil e aqui na Europa, onde eu moro. E, junto com o meu time... E tem grupos de estudo do qual eu faço parte também, gente. Então, eu estou lá estudando essas questões sobre o tempo. E a gente desenvolve essas comunidades, a gente desenvolve essas comunidades que são espaços seguros de troca e de experimentação sobre tempo e sobre o que tá acontecendo ao redor do tempo em que a gente vive. A gente pensa, por exemplo, que o tempo é o mesmo pra todo mundo. E, quando a gente começa a conversar por aqui que você tá num tempo e eu tô cinco horas no futuro, a gente já começa a perceber que não é bem assim. A gente pode dizer que, se a gente tem bilhões de pessoas no mundo, a gente tem bilhões de tempos diferentes, porque cada pessoa tá vivendo no seu tempo individual. E, quando a gente começa a entender essa relação entre o tempo de cada uma das pessoas, a gente começa a pensar que podem ter caminhos diferentes pra gente tomar decisões entendendo essa relação que as pessoas têm com o tempo. Você sabia, por exemplo, que tem pessoas que não só estão num fuso diferente, como é o nosso caso por aqui, mas tem pessoas que também estão vivendo aqui no presente, mas que psicologicamente elas estão mais orientadas ao passado. Você tem algum amigo ou conhecido? Você já trocou com alguma pessoa que, em algum momento, tava aqui conversando contigo, mas ela não tava bem aqui. Ela não tava conseguindo conversar sobre o que vocês estavam falando no momento ou viver, experienciar o que tava acontecendo ao redor. Tem gente que é mais orientada. Ela tava no hospital que ela parou no trás. Sim, normal. Muita gente com traumas faz isso, né? Ela para num estágio e toda a visão dela de mundo é referenciada nisso que aconteceu há algum tempo na vida dela. Exatamente. O Felipe Zimbardo, ele é um psicólogo que fala sobre como esse tempo subjetivo, ele influencia muito a gente no presente. Então, mesmo estando no presente, vão ter pessoas que são mais orientadas ao passado. Esse passado, ele pode vir fazendo uma culpa sobre esse passado. Ou tem pessoas que também lidam com o passado a partir de uma lente de gratidão. E que pensam, nossa, esse cenário, eu não valorizo esse cenário que aconteceu no passado, mas o que aconteceu, como aconteceu, me trouxe os aprendizados que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Assim como tem essas lentes orientadas ao passado, tem pessoas que estão vivendo orientadas ao futuro e que têm uma lente mais transcendental de, nossa, eu vou viver esse futuro que vai chegar e que daqui a alguns anos eu vou alcançar e vai ter essa próxima coisa que vai acontecer. Mas, um aprendizado super importante é, se você está pensando no seu futuro, e todo mundo, de alguma forma, está pensando no seu futuro, a gente deve pensar o que eu estou fazendo no presente para concretizar esse cenário de futuro que eu quero realizar, que eu quero viver. Então, esse futuro, dentro das orientações temporais, a gente chama de futuro concreto, que é, se eu quero construir, se eu quero ter, viver num castelo no futuro, eu tenho que começar a colocar tijolinhos aqui ao meu redor no presente, senão esse castelo não vai se materializar. Eu já ouvi uma coisa nesse sentido, de que é muito mais fácil a gente saber o futuro do que saber o passado, porque a nossa memória nos prega muita peça, e se eu lembro do passado de quando eu tinha 9 anos de idade, se eu lembro quando eu tenho 15 anos de idade, eu lembro de um jeito. Se eu lembro quando eu tinha 30 anos de idade, a minha compreensão de mundo faz com que eu perceba aquilo diferente. Se eu lembro quando eu tenho 50 anos de idade, é outro jeito que eu enxergo aquele passado. Agora, o futuro é muito mais previsível. Se eu quero chegar na casa da minha mãe amanhã, eu preciso pegar um ônibus e ir pra lá. Então, eu consigo prever muito mais facilmente. Mas é sobre isso que fala? É sobre isso o estudo do tempo, pra eu compreender melhor o meu, as minhas decisões, talvez, segundo o que você tá falando? Quando a gente tem esse entendimento melhor sobre o tempo ao redor, a gente passa a ter essa perspectiva que não é só como, deixamos de ser só audiência em relação ao tempo, a gente deixa de só estar fluindo nessas questões do tempo, e a gente passa a entender que a gente pode, sim, acessar questões do passado e do futuro, como você comentou, e utilizá-las pra tomar melhores decisões e ter uma melhor compreensão do nosso momento no presente. Quando a gente estuda o tempo, a gente consegue entender como, a partir dos erros que aconteceram na história da humanidade, como a gente pode tomar melhores decisões. e essa é uma lente de estudos do tempo que é chamada de Zeitgeist, que é onde a gente estuda esse cenário do espírito do tempo, que é a sociopolítica ao redor do tempo. A gente tá estudando hoje como inovar, como desenhar os nossos passos de futuro, mas muitos dos momentos a gente ignora os aprendizados que aconteceram naquele momento que já foi futuro pra quem veio antes da gente. Alguém já tomou uma decisão pensando meu futuro vai ser assim, e ó, se deu mal, e será que a gente não tem alguma coisa a aprender com essas pessoas? Então, isso que a gente tá chamando de passado, ele traz uma série de aprendizados que se a gente não retém, a gente não toma melhores decisões e repete, tá fadado a repetir os mesmos erros, como o Jorge Santayana, que é um sociólogo, estuda e compartilha esse aprendizado. E nós estamos falando não só no âmbito pessoal, né? Quando eu falo das decisões que eu preciso tomar, eu posso ser tanto um líder numa empresa, eu posso falar das decisões individuais, mas também das opções que eu faço pensando no mundo como um todo, né? Eu consigo visualizar um futuro mais global, mais abrangente, né? E paro de pensar só no meu umbigo também. Quando eu olho de uma forma mais abrangente e analiso de uma forma mais abrangente o futuro. E eu quero que você me conte pra eu entender o que é que o curso de vocês, e sim, esse é o momento jabá, porque eu vou fazer o curso e já estudo esse assunto. Por que que é interessante? O que que nós vamos estudar no curso? E por que que ele é interessante? A gente vem reunindo uma série de aprendizados como esses, de diversas áreas, que impactam desde o nível individual da nossa relação com o tempo, até nessa relação do que a gente tava comentando, sobre como a gente toma decisões no mercado, como a gente impacta nesse cenário da sociedade como um todo, na nossa relação com as outras pessoas. E a gente reuniu os principais aprendizados desses estudos sobre tempo, pra que a gente consiga acelerar, pular lá na frente, viver esse futuro juntos, sem ter que passar cinco anos estudando todas essas perspectivas de tempo. Então, pra gente se juntar e sincronizar na mente de todo mundo esses aprendizados. A gente vai fazer um workshop nos dias 22, 23 e 24 sobre estudos do... Agora, de julho. Agora, de julho. E esse workshop, ele vai ser um workshop online. Então, ele permite que pessoas que estão no futuro, cinco horas no futuro, como é o meu caso aqui, ou pessoas que estão em outros fusos do mundo, ou que estão em qualquer uma das cidades do Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, falando em português, possam participar e compartilhar desses aprendizados que a gente vai estar trocando. Durante esses três dias, a gente vai falar não só dessas teorias e aprendizados interessantes, como o que a gente falou por aqui, mas também quais são esses hacks temporais, né? Como que a gente usa o tempo a nosso favor? Quais são as referências... O que é um hack temporal? Vocês adoram palavrinhas em inglês e termos que a gente não conhece. Como que a gente pode hackear, usar esse tempo a nosso favor? Porque a gente, se a gente está estudando o tempo ao nosso redor, não queremos ser só observadores do tempo. A gente brinca que todo mundo é viajante do tempo justamente porque a gente pode usar esse tempo a nosso favor e acessar passados e futuros a favor de melhores decisões para a nossa realidade aqui no presente. E a gente vai compartilhar um pouco dessas dicas de como acessar e usar esse tempo a nosso favor, esses aprendizados sobre o tempo a nosso favor. E tirando que a gente vai se conectar com uma comunidade que está estudando o tempo, que também quer trocar sobre esse assunto, que vem continuamente falando sobre esse assunto e descobrindo que existem projetos muito maravilhosos conectados com esse assunto ao redor. Então, se você está buscando novidade e uma nova perspectiva, seja por um hobby ou para se conectar e usar isso dentro do seu trabalho ou dentro da sua vida, esse workshop sobre tempo da TORUS junto com essa comunidade maravilhosa é uma excelente oportunidade. Ai, que fofo! Eu estarei lá como ouvinte. Nós vamos entrar todo mundo por uma plataforma que a gente consegue conversar. Ao invés de você estar só assistindo uma palestra que você só bota o vídeo e está lá acompanhando, não. A gente vai interagir, a gente vai trocar, a gente vai praticar esses hacks temporais juntos. Então, brincar... Tem coisa que talvez eu tivesse que ter dito antes, né? Eu esqueço de apresentar as pessoas. Então, eu conheci o que estava num curso que eu fiz, que ele era curador desse curso do pré-tal dentro de uma escola, que era um curso onde a gente entendia como... Eu vou descrever da minha perspectiva. Como a publicidade funciona hoje. Quais são os aspectos... O que está mudando na forma com que as marcas se comunicam com as suas audiências e como as audiências estão se comunicando com as marcas. E tinha muito case, muita gente. Foi um curso muito bom, que me abriu muitas portas e perspectivas e muitas amizades que eu tenho até hoje, né? Pessoas curiosas desse assunto. Então, ele era o curador. Fez isso de uma forma muito, muito positiva. Depois, a gente trabalhou junto de novo, né? Eu contribuí com ele numa apresentação que ele tinha. E a gente continuou, né? Essa parceria e trocando ideias e trampos. Podcasts de partenais. Podcasts de partenais. E é uma pessoa que eu confio muito. Por isso que eu acompanho a Toros desde que ela surgiu praticamente, né? Foi mais ou menos nessa época. Desde isso. E é algo que talvez seja muito estranho pra quem tá ouvindo pela primeira vez ou parecer um negócio meio psicologia, né? Porém, não. Tá muito mais associado, eu acredito, ou pelo menos nos grupos dos quais eu participo dessas discussões, a negócios. Não num sentido... É muito mais objetiva a forma de você utilizar esses estudos do que parece. Então, se você tem um projeto, seja pessoal ou dentro da empresa que você trabalha, um projeto autoral, artístico ou empresarial, seja a área que for, quando você vai colocar uma coisa no mundo e entender o tempo, faz toda a diferença. Quando você vem entender como as pessoas compreendem o tempo, vai fazer muito difícil entrar no mundo. Esse projeto, qualquer projeto que você estiver desenvolvendo, vai precisar dialogar com o que tá acontecendo no mundo ao redor. Esse projeto, ele não nasce isolado no mundo, ele não vai ser uma ilha. E, por isso, a gente fala muito sobre como a gente pode tanto se conectar, tá em conexão com o que tá acontecendo no tempo ao redor, nesse espírito do tempo que é a soma desses tempos de todas as pessoas que estão vivendo ao nosso redor, como também ressoar essas mudanças que a gente quer ver acontecerem no mundo, né? Então, como a Shirley comentou, o Fractal era um projeto que estudava essa perspectiva do tempo dentro da comunicação, da indústria da comunicação. Mas, hoje, a Toros desenvolve esse tipo de projeto pra todas as indústrias. A gente já desenvolveu estudos de como a gente pode navegar por esse cenário do tempo na educação, no universo de entretenimento, na cultura, e a gente tá conectado a uma série de pessoas muito, muito especiais que estão trazendo essas lentes de como que a gente pode aplicar essas perspectivas em diversas áreas. Então, estar em contato com essa comunidade é uma honra, é uma oportunidade muito grande pra gente que tá dentro da Toros. Então, desenhar essa oportunidade de abrir essa comunidade pra mais pessoas interessadas é o que a gente tá muito feliz. Esse report de educação ficou muito bom, gente. Preciso comentar com vocês. Eles realmente conseguem, a Toros consegue fazer um apanhado muito abrangente e significativo, porque tem um muito especialista aprofundado do que tá acontecendo num cenário. Então, se você trabalha com educação, esse report de educação vai te ajudar a entender o que que tá sendo feito hoje e o que que isso que tá sendo feito hoje se linka com o que já foi feito ou com o que se planeja fazer no futuro. Então, é essencial, né? Tipo, são coisas essenciais. Então, tá, Guri, vou deixar você... Vale a dica de que todo mundo que participar do workshop pra além da comunidade também recebe todos esses guias de referências dos estudos abertos que a gente produziu. Então, você sai com uma série de materiais pra você poder aplicar e entender como que o teu negócio, o teu projeto, a tua vida tá se relacionando com o tempo. É, eu fiz questão de fazer esse vídeo porque eu poderia só compartilhar o curso e eu já fiz isso, mas eu queria... Eu acho que ele não dá pra entender, pra quem tá muito fora dessa lógica da inovação, do futurismo e dessas pesquisas, é difícil só com a chamada do curso compreender como isso pode ser valoroso. Então, eu faço questão de fazer esse jabá por livre e espontânea vontade pra que vocês consigam compreender e se conectar com isso porque traz outra maneira de não só se relacionar com as coisas e com os projetos, mas com as outras pessoas mesmo, né? E com pessoas que são muito abertas. Quem tá conectado nesse espírito do tempo pra pensar suas relações interpessoais já tá em outro jeito de se relacionar e isso facilita muito. facilita com que eu e o Gustavo que nos vimos presencialmente poucas vezes até tenhamos uma amizade e consigamos trocar coisas extremamente significativas e profundas e pessoais transformadoras por causa do nosso mindset, da nossa forma de pensar mesmo alinhada ao espírito desse tempo. Exatamente. E eu acho que isso traduz que a gente pode experimentar não só viver no mundo que existe hoje, no mundo que é, mas quando a gente tá estudando o tempo a gente começa a se abrir pro mundo que pode ser de um mundo que tá por vir e aí dentro desse mundo por vir a gente começa a se conectar com toda essa comunidade que tá estudando uma série de temas que às vezes a gente nem ouviu falar como é o caso de estudar tempo mas que a gente percebe que abrem portas pra muitos caminhos que a gente pode trilhar juntos, né? e que a gente pode construir que esse mundo que tá por vir tem gente que diz que o futuro a Deus pertence e tem uma amiga minha que fala o futuro a nós pertence eu gosto muito dessa visão então tá bom um beijo pra você a gente ficou brincando aqui de se ver, né? eu tô olhando na verdade pra uma árvore aqui do lado porque não tem como eu ver exatamente aqui mas eu espero que tenha ficado boa essa brincadeira bate aqui tchau beijo